Os homens também tem vez aqui no Feminíssima e hoje é dia deles com o Pedro Taígo. A gente vai falar deles hoje um pouquinho? Vamos falar um pouquinho. Claro, porque a gente não pode focar só porque tem muita gente que pensa que eu só faço Feminino, Feminino, Feminino e não é isso, né? Eu faço Feminino, gente, maravilhoso. Mas antes da gente falar do masculino, é claro que eu tenho que falar da minha bolsinha. Gente, olha o que é essa bolsa. Desde que essa bolsa entrou dentro da minha casa, ela não sai mais do meu braço. É que ela é um amor. Ela é um amor, não é, Pedro? E ela é super funcional porque hoje em dia a gente está vivendo um pouco de inversão dos valores em muitos aspectos e um deles é trocar o grande pelo menor. Não, mas cabe tudo. E cabe tudo. Eu levo a vida aqui dentro. Essas bolsas pequenas. Tem dois compartimentos. Ela é linda. Ela é perfeita. E outra coisa, para quem gosta de carregar a bolsa grande, ela é ideal para quem quer botar sempre aquela bolsa dentro da maior, deixa a grandona no carro, no escritório, em qualquer lugar, tira a pequenininha e tu está pronta para um jantar, para uma festa. Não importa. Ela é tão linda que uma branca foi pouco, teve que ter a preta também. Teve ter a preta. Mas a branca é um xodó e aonde eu vou com ela, onde eu tenho ido com ela, todo mundo se apaixonou. Ai, que coisa boa. Vamos falar para eles, então? Vamos falar um pouco para eles. Bom, primeiramente, a gente trouxe aqui dois modelos para dar dois modelos aqui presenciais. vai ter mais alguns que vão estar aparecendo no vídeo também, que são modelos que eu gosto sempre de dizer que seja o tênis, seja o sapato social, a gente consegue usar com a mesma roupa. A gente consegue colocar uma calça de jeans mais arrumada, uma boa camisa, põe ela por dentro da calça, um cinto bacana, com esse sapato aqui, que é um acabamento. Pois é, os homens são muito confusos em relação à forma de usar, não é, Pedro? É, tu não precisa. Dá para usar, não é? Muito. Não precisa estar muito chique, muito arrumado para poder estar com um bom sapato. Claro. Imagina botar esse aqui. Olha o luxo, né? Um sapato invernizado com piton. Não, isso aqui é uma coisa. Olha o que é esse sapato, gente. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Tu consegue colocar com a calça jeans básica, coloca uma camisa bacana, fica super despojado, alinhado. E se tu quer dar uma quebrada, tu só troca, pode botar um tênis básico com uma cor ousada um pouco diferenciado. Não, e ele tem cara de conforto isso aqui. Olha aqui, ele é uma delícia, ele é macio, ele é leve, não pesa nada. Não, e um tênis de piton, gente, vocês não sabem o que é o conforto do piton. E é muito resistente. As mulheres já experimentaram, os homens poucos, não é? Os homens agora eu acho que está abrindo um pouco mais, porque tem muito homem que é muito tradicional. E eu quero dar uma quebrada um pouco nisso, porque eu acho que tu pode sim estar com uma roupa clean, uma roupa bem e estar com um sapato despojado. Um belo sapato. Um belo sapato. Acho que dá para ter essa quebrada e ia ficar perfeito. Pedro, mas tu sabe que eu acho que uma coisa que convenceria os homens ao azar é o seguinte, que o sapato de piton, ele dura anos. Anos. Valeu muito o investimento. Os homens gostam de coisas que duram anos. É verdade. E o sapato de piton, gente, dura muito tempo, não é? É. Além de ser extremamente confortável. Pedro, os teus sapatos são feitos todos sob medida, não é? Todos sob medida. A gente vai até a casa do cliente, o cliente vem até nós. É indiferente. A gente mede o pé. Vai no escritório, onde tiver que ir, não é? Onde tiver que ir. A gente faz a medida do pé no comprimento, toda a parte do diâmetro. A gente vê caso o homem tenha joanete, tenha algum problema no pé e cria uma forma exclusivamente para esse cliente. E o que é mais bacana, gente, é que esse serviço personalizado não aumenta o valor do produto, não é, Pedro? Nem um pouco. É que essa é a característica do teu trabalho. E a qualidade também. Eu acho que a excelência é o mínimo que alguém deve aceitar com qualquer produto. Com certeza. E claro que se ele faz essas maravilhas aqui masculinas, quem dirá as femininas, né? Femininas, bom. Tu conhece a prova e sabe como é que é, né? Conhece a prova, são lindas. E eu vou fechar essa nossa matéria com isso aqui, ó, gente. Que é uma joinha e que tá abalando as estruturas da mulherada. Tá. E eu tô fazendo todas... Ela pode sair em todas as cores, né? A cor que tu quiser. É só pedir que a gente faça a cor, o tamanho. Inclusive eu tenho uma dessas, tamanho GG, né? Aquela grandalhona, assim, que ela é maravilhosa, ela é perfeita. E qualquer cor, qualquer formato, a gente faz o que for pedido. É isso aí. Nossa intenção é agradar todos os públicos. Não, o trabalho dele é maravilhoso e é por isso que ele está aqui, ó, coladinho em mim. Não vamos colar, né? Vini? Nem um pouco. Bom, então eu acho que na outra semana, não é na próxima semana, é na outra, eu acho que tudo bem, né? Eu vou estar aqui de novo, porque vai ter muita novidade. Tô louca pra ver. O alto verão vai estar com tudo aqui, vai ser maravilhoso e vocês vão se surpreender bastante com o que a gente tem a oferecer. Mas masculino, feminino e até infantil. Tudo. Até infantil, aí é que vem a novidade. Tchau, tchau.